A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, que delícia entrar na sua casa, ter a sua companhia para mais um programa da família, o APTV. E hoje nós vamos juntas conhecer o projeto Observando os Rios da Fundação SOS Mata Atlântica. A iniciativa, que conta com a parceria da IP, mobiliza voluntários para monitorar a qualidade da água de rios e córregos em vários estados brasileiros. A Romilda Roncati é coordenadora do projeto e está aqui com a gente para falar sobre o assunto, né Romilda? Muito obrigada pela visita hoje no estúdio. Eu que agradeço o convite, vou falar um pouquinho sobre o trabalho dos voluntários e desse projeto que está nos 17 estados da Mata Atlântica. Sucesso, né Romilda? Total. Isso aí, mas a gente te conta daqui a pouco, viu? Tem também uma matéria sobre esportes radicais, o BMX, a nova modalidade de Olimpíada de Tóquio em 2020, que inclui manobras com bicicletas. É bem bacana essa matéria e foi feita com o Diogo Canina, o especialista em BMX no Brasil. E a NutriChefe, Estela Herman, já está aqui com todos os ingredientes, preparando um prato delicioso no receito de família, né Estela? Hoje tem um salmão grelhado com lascas de amêndoas e torre de abobrinha. Vocês vão curtir, saudável e saboroso. Delícia, viu gente? Olha, está imperdível essa receita de hoje. Então você já sabe, é só ficar aqui comigo porque está começando a PTV. A Fundação SOS Mata Atlântica vem convidando voluntários para monitorar a qualidade da água dos rios em diversos estados da Mata Atlântica. É o projeto Observando os Rios. Para falar sobre ele aqui com a gente, está a coordenadora do projeto aqui no estúdio, Romilda Roncati. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Vânia. Obrigada. E a Camila Estefano, ela que é voluntária do projeto. Obrigada, Vânia. Tudo bem, Camila? Tudo jóia. Pois é, que bom receber essas meninas para falar um pouco sobre um projeto que é campeão, né? Afinal de contas, monitorar a qualidade da água dos rios é algo importante porque rio é vida, né? Como é que está esse projeto? Ele atingiu o objetivo já que era planejado para 2017, Romilda? Para 2017 sim, que era formar grupos de monitoramento nos 17 estados onde ocorre a Mata Atlântica. Agora tem um longo trabalho pela frente, que é a manutenção desses monitoramentos e a divulgação dos dados. É uma nova fase, então, do projeto, né? É uma nova fase daqui para frente. Quantas pessoas hoje vocês têm participando como voluntários do projeto, Romilda? São 253 grupos de monitoramento, tem de 10 a 20 pessoas por grupo, então a gente tem cerca de 3.700 pessoas envolvidas no projeto todo. Que bacana. 17 estados. Mais de 3.700 pessoas. É muita gente, né? É bastante. Série, é comprometida. Sim. Bom, para mostrar um pouquinho para o pessoal que está em casa, eu vou pedir para rodar um VT porque a gente foi conferir esse projeto aí, né? Inloco lá, o pessoal participando na cidade de Salto e de Amparo. Roda o VT. Água doce é essencial para a vida. Cuidar dos rios é, portanto, uma tarefa fundamental para a sua preservação. É com esse intuito que nasceu o projeto Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica, uma iniciativa que conta com a parceria da IP desde 2015. O APTV foi até as cidades de Salto e Amparo, interior de São Paulo, conhecer um pouco mais sobre o projeto. A SOS Mata Atlântica e a IP, por meio dessa parceria, disponibilizam para comunidades que constituem esses grupos de voluntários um kit de análise de qualidade da água, capacitação e essa metodologia para que mensalmente esses cidadãos venham à beira dos seus rios e realizem a leitura do que se chama IKEA, Índice de Qualidade da Água. Esse índice é definido pela legislação brasileira e por padrões internacionais. A legislação brasileira que trata da qualidade da água dos rios é a CONAMA 357. Nós usamos 16 parâmetros de bioindicadores, que são parâmetros físicos, químicos, biológicos e também de percepção. Traduzir esses resultados para a sociedade de forma com que elas percebam se há presença de peixe ou não, o odor, lixo, espuma, a cor do rio, tudo isso ajuda a compor o resultado que antigamente era feito em laboratório. O projeto tem como objetivo abranger os 17 estados brasileiros que tem mata atlântica até o final de 2017. Este projeto possui resultados incríveis quando o assunto é recuperação de rios que antes eram tidos como mortos. E a classificação desse rio, que era um rio muito poluído, mais poluído que o Tietê, era de classe 4 desde sua nascente até a fosa aqui onde nós estivemos hoje. Graças ao trabalho ao longo desses 25 anos das cidades e da sociedade para coletar esgoto e recompor mata ciliar, esse rio saiu da condição de classe 4 para classe 3 e as cidades acima daqui, em Dayatuba, Jundiaí, Itupéva, passaram...